Nós temos um motivo muito forte para falar em alegria e para estar vivendo, além desse momento tão feliz, tão emocionante, que a gente pode até pensar em fazer outros momentos, ok? Hoje, exatamente hoje, nós estamos completando 40 anos de carreira. Já te trouxe a história viva da música, Santa Cruz, é sim. Pois é, 40 anos, a gente nunca pensa que vai falar isso. Tinha nenhum, você não imagina isso, mas graças a Deus, eu estou falando de história do Brasil todo, e ao lado de quem? Cristiano Camargo e Luciano! E nós ao lado de Mato Grosso e Matias, com muita felicidade, vou ficar do lado desse estilo, porque eu sou fã, e aceio o repertório inteiro, não tem o primeiro disco até, e nós vamos gravar ainda um século sem títulos, vamos gravar o melhor. Matias, Matias! Beijo, tchau! Gente, tchau! Quem gostou, ele levanta, mano! Que emoção, gente, que emoção. E olha, hoje nós completando 40 anos com vocês, estamos lançando também o nosso DVD. A nossa equipe tá com o DVD por aí. E vai passar por aí com o DVD. Tem uma molecada nossa na gravadora. E essa música não poderia faltar no nosso DVD. A Boate Azul. 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 A Boate Azul.